A Hyundai sabe que é hora de ficar em casa, mas às vezes precisamos resolver algo importante. Por isso, em parceria com a Urca Hyundai, todos os nossos carros de transporte estão à sua disposição. Você tem mais de 60 anos ou é profissional de saúde? Agende gratuitamente o seu transporte solidário. A Urca Hyundai leva você. Vamos juntos, porque a humanidade é o que nos move. Legenda Adriana Zanotto